Música Para a correção da catarata, onde fazemos uma cirurgia, é feita então a colocação de uma lente intracular. Existem diversos tipos de lentes intraoculares que elas podem corrigir desde a visão de longe, de perto ou a meia distância, mas isso vai depender de como está a análise do olho do paciente. Por exemplo, uma lente chamada monofocal, ela vai corrigir, ela tem apenas um foco, então ela vai corrigir apenas uma distância, seja para longe ou perto. Outro tipo de lente é chamado lentes bifocais ou trifocais. Esse modelo de lente permite que você faça uma correção em todas as distâncias. E, por último, uma lente chamada lente monofocal, de tórica, que pode corrigir também a chamada alteração por astigmatismo, que é a curvatura do olho. Mas, isso então vai depender de cada paciente, mas sendo possível, os resultados são bastante satisfatórios. Música Música